E aí, seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? Eu vou te falar que eu tô puta já da cara, porque eu não tô brincando, faz uns 30 minutos que eu tô aqui tentando conectar a câmera pra eu conseguir ver o que eu tô filmando e não conecta. Aí eu falei, eu desisto, porque senão eu vou desistir de gravar, porque eu já tô puta, já perdi até a graça do negócio. E vamos assim, vamos orar, né? Pra que seja tudo certo. Não sei se você viu meu cabelo novo, Xuxu. Dá licença, que a Lix tá um nojo. Vamos lá, começamos a saga aí de reações da Batalha da Aldeia 5 anos. Já está saindo algumas que eu já gravei e agora vou gravar essas duas aqui que eu não tinha gravado ainda e estava esperando sair. Muito esperada, hein, meu anjo? Muito! Porque essa daqui... Não, essa daqui não. Essa é... Não, calma. Tô na final já? Pera aí. Vamos na semifinal. Aqui. O que que é o acerto? Do quê? Lembra que a gente assistiu a Batalha do Dudu e do Krauk lá do Mar de Monstros e que deu tudo que deu? Agora tem Dudu e Krauk em São Paulo. E é por isso do acerto aí, né? Espero que tenha ficado tudo bem. Krauk, Kante e Basque, o trio, versus Dudu, Thiago e 90. Semifinal. Bora que bora. Gente, tem... É muito longa. Muito longa. Por isso eu separei dois vídeos pra gravar e vai ser só isso, porque senão fica muito cansativo, fica muito maçante. Mas pega sua pipoca, meu anjo, porque esse daqui é longo de verdade. A mínima noção do que eu tô gravando. Tipo assim, a mínima. Porque essa bosta não quer conectar. Não sei porquê, né? Que não é pago o negócio e não funciona. Essa merda. Nossa, eu tenho uma raiva, velho. É a última vez que eu vou tentar. Não vai, cara. Tipo, oh, faz mais de 30 minutos. Eu já desliguei essa câmera, desliguei o celular, reiniciei a câmera, reiniciei o celular umas 100 vezes e o negócio não funciona. Penderro. Não vai, olha lá. Whatever. Oremos. Vamos. E play. E eu sou polêmico por ser autêntico nessa terra de idênticos. Não vim pra agradar, sem sou o que cê quer, tá perdendo tempo. E a vez é down, 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 down. Se elas querem, elas querem. Se julgar com o mundo down, down, down. Sento e não fica de bruxo. E na vivência... Contra esse trio, diretamente que veio diretamente de La Bombonera, Eu gostaria de convidar, chega pra cá, Dudu, 90 e Tiago! Todo mundo esperou esse momento, hein? Vai dar merda, vai dar merda. Geral! Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. O quê? Vai dar merda, vai dar merda. É, hip-hop de X. Bora tirar para o ímpar. É agora. Bora, bora, bora. Um momento. Para o ímpar aí, família. Alô, hip-hop de X. Tamo junto. Chega. Momento. Chega no paraímpa, chega no paraímpa. Chama no paraímpa logo aí, vai. Deu oito. Para lá, família DJ! Bate o tiro. Cráudio Antibasque vs. Lutu. Comente o Tiago. Ai, 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 ai. Uou, 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 uou. O Kral está matando. Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero dar, quero dar, quero dar. Sanker! Quero dar, quero dar, Sanker! Uou, uou, uou. Antes de Dudu e Kral, que nós vamos relembrar. Nesse trono passado, o Tiago estava no meu lugar. Só que ele ramelou, pagou de octário. E esse ano o time do Boca contrata um jogador mais caro E ficou nervoso, tipo o PSG contra a Tonese vai perder de novo Essa que é a verdade, seu passe não é igual a sua jogabilidade Cala a boca, cê não me incomoda, eu tirei esses dois lixos, montei uma seleção foda Cê tá ligado, Drew? E se você quiser no X1, vamos cante versus o Drew Chama os outros de lixo, tá bom no fim, fala o que os outros é fácil, por que não falou de mim? Então, melhor cê me escutar, o outro é contratação milionária, o dinheiro nunca vai ganhar Mas ninguém falou disso, você é burro, por isso que na rima, hoje você toma o burro Esse cara, eu nem falo nada, não faz o papel, ele fala do seu pai, faz sua casa de hotel Vai tomar no meio do teu cu, ô seu imbecil Foi você que me tirou desse trio Agora que eu tô nele, meu mano, essa é a decência Se eu tô te espancando, então cê aguenta a consequência Só que não, os cara falou realmente, montamos a seleção Só que esses aqui dá pra reparar Noventa e tudo sem o César É igual o Brasil sem Neymar E mais um 3, 2, 1 Rima Aí, chama o Dudu Eu tô assistindo Coré, Kraut Do X1 você já tá fugindo Ei Passou assim E você colou na minha casa e na internet fala mal de mim Explanar Explanar Isso é batalha de rima, o cante elabora Cê quer lavar roupa suja, larga o mic e vai lá fora Você tá ligado, meu mano, você para Quero ver sem me empurrar, eu falando na tua cara Eu empurrei porque encostou em mim E? Yeah Entrou na mente, entrou Vem no verso 3 3, 2, 1 Eu empurrei porque encostou em mim E eu não sou criança E quando ele apanhou Vem chamar o segurança Então Eu sou gueto Tá esperando o que? Pra se esconder atrás dos amigos de preto Nada a ver Nada a ver Tá ligado nessa? Cê vai se fuder Olha só o que eu tenho pra dizer Olha só, cê tá ligado? Agora eu provo com meu rimo pra você Você Yeah Vem geral, não deixa cair não, vem Geral com a mão pra cima O bagulho vai ficar louco, hein Aê Aê 3, 2, 1 Eles são igual Neymar no Brasil Demorou seu vagabundo Então hoje cê vai morrer sem ter uma copa do mundo Aê Cê tá ligado que é só apavoro Que que adianta ter o mais caro se cê não tem a bola de ouro Vem, vem, vamos Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tem, 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 tem Vem, vem, vem Votação, votação Vem com nós, vem com nós Votação, chega Votação, chama aqui, ó Votação, família, com todo o respeito Vem galera Silêncio por favor Vem Barulho para Cudi Kroki Basque Barulho para Dudu 90 e Tiago Epa Primeiro round Speak that shit motherfucker Tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Ei Tira a mão pro alto Energia Energia positiva Jaira Você conhece aquela história Aquela história Que história Que história Essa é a história do anão que te chamava Anão de chapa Essa é a história do anão que te chamava Anão de chapa Anão de chapa 3, 2, 1 Vai E aí Tava tomando água 3, 2, 1 Aqui em São Paulo Eu te dei empaulada Foi para o ES Sua cara foi massacrada Cante que tá respondendo Toda improvisada Só prova que sozinho Tão do Kroki não faz nada E o deboche do 90 Tem né Tem para ninguém no deboche Vai Sozinho o tal do Kroki não faz nada Sozinho e de trio 90 Samanda decorada Você não rima nada Sua titulação vai ser sempre de piada Você é escória Isso não é decorada Arrombado Nós que escrevemos a história Ei Você não falou que era em São Paulo Me responde Kroki Onde que nós tá agora Eu te tirei do Kroki Kroki Caralho Vai Vistar em 3, 2, 1 A gente sabe onde você tá Eu te explico arrombado Onde quem agride MC termina aposentado Tá ligado? Pode pá E é isso que eu faço Não tenta me peitar Mas aposentado agora Kroki Realmente é você Eu já vou te explicar E eu nem vou desmerecer Você acha que você tá em casa Só que o seu ciclo encerra Hoje a bamboneira vai virar o Itaqueira Ei Yo, yo Ei, tá boa Yo, yo Rima de 3, 2, 1 Rima Ei Os cara quer brigar Isso é comum Pode parar aí com o zoom, zoom, zoom Olha que festa linda Eu dou um zoom Saudade quando era freestyle Na roda em geral Era só mais um Aê Você tá ligado? Você se alça, hein? Tá bom Yeah, 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 yeah Uou 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 Freestyle em 3, 2, 1 Toda hora eles querem rimar Meu rapaz Vai empatar com nós Pega umas 10 rimar mais Aê, Cante Você é sujeito homem Mas o ditado junta com o porco e farelo come É essa coisinha E mais um 3, 2, 1 Demorou deixar comigo dessa vez Cês tão focado em tretar Então deixa que eu tô focado em bater os três Cê entendeu? Cês tão fodido Achou que ia apanhar do Kraut Mas vai apanhar pro desconhecido Que rima boa Eu acho que eu já vi isso em rock e balboa Mas no final nós acabamos bem pro principal Porque aqui é bocamente ali Cusão vai tomar um pau Eu desmusei do trio Porque eu sou especa E se você fecha com safado Eu fiz o certo Tá ligado? Porque é assim que eu falo Vou na trilha Eu nunca fecho com quem fala mal da minha fala Mas eu não fecho com safado Então eu vou falar pra tu Foi você que me excluiu Então cê vai tomar no cu Aí Cê sabe que agora eu mato tu E eu sempre vou rimando Eu vou de noite até a chu É Agora o tio é o nosso ano na bagulho também Agora vai Gente, é uma coisa ali que eu nunca vou saber E mais um 3, 2, 1 Cala aí meu mano Rap é compromisso Você mandou mal no meu trio Só podia fazer isso Já era Isso que é comum Sem papo de televisão Sem contra a guerra Foi tipo 7 a 1 Foi barulho aí família Foi barulho família Óbvio que a galera vai querer ver Terceiro, quarto, quinzeiro, sete, oitavo Vocês tão gostando Nossa Tem alguma fita rolando aí Tiago e Kral Que eu não tava sabendo Tô por fora do babado Como sempre Por ordem de quem começou Votação família Votação família Com tudo respeito Votação família Bora que bora Por ordem de rima Barulho para as rimas de Tiago Tudo em 90 Barulho para as rimas de Basti Kral Kral que cante Kral que cante É isso 2 a 0 2 a 0 No terceiro round Agora é no mano a mano Terceiro round na casa Vem Eu preciso de dois MC Kral que do doa galera Vamos 90 Para de risadinho Vem pro ringue Quem vai Vai Vem pro noventa Vem pro sorrisinho Bora Quem vai Vamos deixar o menino brincar depois Vamos eu e você Oi Eita Kral 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 Eu não deixava Eu não deixava Que 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 aconteceu É isso Oi Que que aconteceu É o que Pipocou Quem que pipocou Tá um pipocou Vamos 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 E aí parceiro Bora ver isso aí Bora desenrolar Bora desenrolar essa guerra Aê família Lembrando que 3 a 0 Lá do controle Que que tá acontecendo Deixa acabar lá Pega o passo Bora Bora Vai quem então Vai quem Vai quem Vai quem Vai quem Quem vai Vamos Vamos aí Dudu e Kral Nessa porra Vai Dudu e Kral Pega o Mike Pega o Mike Dudu Pega o Mike Bora Bora Agora o bicho vai pegar Cadê o Kral Eu já não tô nem achando mais ninguém Ali ali Eu confesso Kral 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 Já tá confundindo Vai da merda 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 Faz amor hein Faz amor Vamos ver DJ do França Tá tudo no seu nome família O bagulho vai começar agora Vamos ver o beat O beat diz muito Levanta a mão família 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 Jesus é rei Jesus é rei Air Ei na humildade rapaziada O bagulho é o seguinte Nós tá em casa Nós tá em SP E aqui o bagulho é diferente E a vibe não vai cair Eu quero geral comigo assim Vem, 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 vem Você pode ter ganhado, tá ligado Mas eu te provo como que a volta dói Não se esqueça que lá no seu estado Você ganhou só me chamando de playboy Então beleza mano, olha só o que eu te digo Tá ligado mano, que eu não sou sequela A minha mãe tá ali seu arrombado Vai lá perguntar o quanto foi difícil a trajetória dela Aê, aê Aê, aê Odeio e treta, eu tô cansado Eu vi de outra cidade numa boa Exatamente sobre isso, caralho Cê só fala sobre a história da sua coroa Cadê a sua? Hein, porque sobre esse fraco eu nunca ouvi Foi só quando você tava perdendo uma batalha no terceiro round Que eu não te falo do Piauí Isso é batalha de rima? Ou é batalha de gritaria? Wada, 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 wada Calma, calma Tasmania Tá ligado? Olha só Eu não tô entendendo parça Por isso que eu te provo Que sua rima é uma parça Hein, eu sou o Tasmania O demônio da Tasmania me mandaram sozinho Toda vez que o Krauk entra em batalha Eu penso, eu acho que eu vi um flow velhinho Então, ai Que chato Mano, esse menino é muito fato Tá falando de Luna e Túnez Eu sou o Patonino Eu já dominei esse lago É o demônio da Tasmania Na moral, tanto faz Porque eu fecho com Jesus E ele humilha o Satanás Tá ligado? Olha só Aqui cê tá perdido Vai, seu otário Avisei, cê tá fudido O cara quer falar de religião Eu aluguei um apartamento na cabeça desse otário Você vai escutar nessa batalha Quando você rodar o disco E nós tios é o contrário Ai, entendeu? Eu aluguei uma coisa mesmo na cabeça Toda vez que o Krauk vai dormir agora Ele reza pro 90 Porque o demônio sou eu Ele quer ser o diabo Tá ligado, mano? Então vê se entende Olha que você é o Aquaman Só que ele gosta de sentar em outro tridente Tá ligado? Olha só Não tem breja Depois da batalha Na moral, vai pra igreja Eu jurei que não aconteceria Nem é sem outra vida Um cara aqui falando Te passou no meio da batalha Ele vai parar de queimar Vai começar a falar em língua Ai, puta que pariu Tu viu? É o cara meio afudido do Brasil Coisa interina se arrombado Não é sobre religião Mas é a pressão de um fuzil Se fuziu Se fuziu É o cara meio afudido do Brasil É o cara meio afudido do Brasil Dois a um 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 Quem vai agora? Quem vai agora? Dois a um Dois a um, parceiro Ai, ai Você tomava água É isso Baixe que grau que Kant Ainda é tão vivo ainda Ai, ai Vamos, vamos, vamos Quem começa agora? Eu começo Tiago e Kant Bota o bitch aí, DJ DJ Bota o bitch aí, vagabundo Vamos, DJ Levanta a mão Família O jogo não acabou não Família O game tá vivo Levanta a mão geral Família Com todo o respeito Mó Ei Vem Vem Jesus é o que Quem tem a vibe vem Yeah Oi e Kant Mó satisfação, irmão Satisfação, bom, troço Vamos que vamos Oi, oi, oi Tá ligado, ei Ei, ei Vamos lá Emoção de lado, hein Vamos rimar, meio Sabe que eu sigo, meu mano Você sabe que nessa batalha Você comete falha Por isso que agora, né, meu mano Você sabe que eu vou cortar Igual navalha Sempre que eu tô tranquilo No beat Sabe que agora, meu mano Eu já mostro a minha levada Ele é o maior campeão da aldeia Mas quando eu tô presente Você nunca arruma nada Na verdade, mano Sua mentira é muito burra Por isso, meu mano Eu já tô presente E o Kant tá consciente E hoje você toma uma surra Porra, você tá ligado Como que faz Presta atenção, meu mano Sem engano Porque você apanha para o Kant Desde o primeiro ano Não é desde o primeiro ano, meu mano Tá ligado que agora eu faço na sessão Só quando eu me aposentei Pra você conseguir ser o maior campeão Ei Isso que é foda, meu mano Tá ligado que agora não é sua vez E agora eu vou rimando, né, mano Você sabe que eu te bato português Eu tenho Quer falar de maior campeão? Nessa entrou em conflito Tiago Ganha 39 Depois você empata comigo Mano Aê Eu tenho mais uma Só vou pra causar seu fim Vou pegar por aqui O chaveirinho do leãozinho Yeah Vem Vem Demorou 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 Vai, Tiago Vai, Tiago Vai, Tiago Aí, Kant É tipo assim, meu mano É tipo assim Pega a visão Yeah 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 Ah, ah, ah Essa é a nossa diferença, meu mano Sabe que agora eu vou mostrar que você é um imbecil A nossa diferença é que você só ganhou Alden Enquanto eu já ganhei em todo o Brasil Aí Sabe que agora eu vou matar esse cara Porque ele não é sequela Você quer falar do Leozinho? Que que você tá falando, caralho Você é cover do Predela Você ganhou todo o Brasil Você é o pivete Alguém traz o meu disco de ouro Pra me mostrar humildade pro moleque Aê Cante distraçalha Disco de ouro, tá bom? Aprende ter humildade aqui na batalha Disco de ouro pra mim não é porra nenhuma É isso que você disse na batalha aqui, irmão Antes de você ter mil seguidores Eu já tinha sol que tinha cinquenta milhão Aí Vai se fuder Meu mano Isso que eu falo agora é na levada Tá ligado? Vagabundo Agora vai voar muito mais alto que a nada Você acabou de tomar uma surra E você não elabora O que são mil seguidores Pra dez mil me assistindo agora Aê Você tá ligado, meu mano? Você se situa Você rima com seguidores Cante de gangsta de rua Faz barulho aí, família muito bom isso foi bom vem, vem, vem gostei pega satiscação carai bora pra votação bora pra votação bora de rima barulho para cima de Thiago foi bom o Thiago foi bem sim é o quinto e último round para o ímpa é agora o último 90 os dois são debochados os dois são debochados 90 eita eita Pan jum geral levanta a mão os bano, as minis, quentissa ladrão geral levantda a mão geral levanta a mão os bano, as minis, quentissa ladrão ils político Tá aqui a toa, chegou até aqui sem mandar uma rima boa Mentira Não se espante, foi te chutar e chutei o saco do Cândido Que? É foda viu, aí Sem mandar uma rima boa, suave meu mano Você já tá nesse ritmo aí já faz uns 5 anos Falei que ele é debochado? É, aí, aí Mas eu não vejo Hoje, a la bomboneira vai ficar em chama Esse comédia não vai ganhar do nego o drama Epa Aê, faz 5 anos que o 90 rima mal E nesses 5 anos, quando tu foi pro nacional? Boa Desculpa amigo, 90 tá no hype antes de tu ter nascido Nossa, ele foi pro nacional, pode crer Foi 300 vezes, todas as vezes foi pra perder Aí, isso não é fio Hoje eu sou campeão e é da aldeia de trio Ele é muito calmo A aldeia do trio ex, a batalha da aldeia cuja eu já tenho mais 3 Aê, você perdeu o podpá e você nem conseguiu chegar lá Lá onde, onde cê quer chegar? Esse cara aqui é cheio de falar Eu ganhei 3 aldeia Demorou meu mano Eu também ganhei 3 aldeia E foi tudo nesse ano Muito calmo velho Assim, tranquilíssimo Aê, vem comigo O cara é de São Paulo Só esse ano pode crer um fato Eu ganhei mais aldeia que você e você mora em São Paulo Ganhei 3 aldeia é real Mas aldeia eu ganhei 10 3 eu ganhei especial Ah, demorou, demorou Ele ganhou especial Então alguém pra ele dá um assento preferencial Aê, aê Eita, tá caro no golpe Já era meu truta Desse jeito é sem suspense Traz o César ano que vem Aí talvez vocês vençam É Pra mim tá muito claro Basque Na classe Minha nossa senhora Faz mais barulho Faz mais barulho Faz mais barulho Pra essa batalha aí, família Barulho, barulho, barulho É isso Vamos à votação Eu acho que tava tudo bem Mó climão Oi, 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 oi Valeu, valeu Caraca Vem Agora a votação Vamos pra votação Na moral É o seguinte Por ordem de quem começou Cheio de comida Barulho, barulho, barulho Para cima de 90 Barulho, barulho Barulho, barulho Barulho, barulho Eu concordo Ele rimou muito bem Todas as batalhas que eu vi, velho Ele rima muito bem Muito bem Muito calmo É isso Bate palma, família Bate palma, família Ô, caralho Esses caras Esses caras emocionados, é foda Família, antes do Z3 Z3, por favor Perdeu Perdeu, aviso Demorou Aê, calma, meu parceiro Aí, rapaziada Olha o papo, olha o papo Primeiramente, eu não sou santo Eu também erro Tá ligado? Todo mundo aqui Erra, aí Dudu, na humildade Tô selando a paz entre nós, demorou? 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 Ó Vou te falar um bagulho, você é monstro Você é um dos caras mais talentosos Que eu conheço, tá ligado? Te respeito, pra caralho Fechou? Eu queria fazer isso Porque eu sentia no meu coração, mas isso não Apaga seu brilho, como lá também não apagou O meu, o único brilho que vai ter aqui É o dessa plateia feliz pra caralho Pelo show que nós tá fazendo Certo? Então, na humildade Na humildade Eu, Krauk Filho da Dona Misa Tô colocando uma pedra e acabou essa treta Ei, não, mas calma aqui Fica aqui, pô Mas a minha ideia é a mesma E é uma só desde o começo, tá ligado? Assim como eu te chamei pra trocar ideia Lá no estado Antes da batalha acontecer E depois, da mesma forma Você me conhece e não é de hoje Tá ligado? Então, se alguém acha que tem algum problema De alguma forma Ou que precisava pela vitória Ou qualquer fita Você tá ligado que não precisa disso, mano Qualquer momento que você quiser pegar Trocar ideia comigo Tá suave, tá ligado? Meu bagulho é o mesmo E se de alguma forma Não, eu queria dar uma visão também Se no meio de tudo isso A família A sua família se sentiu desrespeitada Eu queria dizer Que nenhum momento eu usei o nome de vocês Ou citei a vida de vocês Justamente por isso, tá ligado? Eu respeito o nome de todas as mães Todas as pessoas desse Brasil Que lutam pra criar um filho aqui Não é fácil, tá ligado? Vindo de outro lugar Principalmente Porque isso é diferente É diferente E é sobre isso que eu tanto falo às vezes É sobre a gente reconhecer Que existem tantas pessoas como nós, tá ligado? Que tem origens diferentes Então que às vezes Algumas coisas que pra gente é normal Machuca o entorno E machuca mais do que a gente pensa Que não é sobre nós, tá ligado? É sobre hip hop É sobre coletividade Entendeu? Não é sobre você Não é sobre a quantidade de vezes Que a gente vence ou que a gente perde Tá ligado? O papo é sobre coletividade E a visão é uma só Tá ligado? É isso, moleque Um só É isso, rapaziada Os caras desesperados Vai dar um tempo É a união Acabou? Acabou Ótimo Aleluia Eita Posso anunciar esse então, meu mano Bob? Posso? Aê Eu vou falar o nome aqui Cuidado aí, hein? Vocês completam o nome Eu vou falar Nossa, minhas costas até doendo Jovem Ai, depois eu quero assistir os shows que teve Gente, deixa eu te dizer algumas coisas aqui O vídeo já tem 40 minutos mesmo Então, whatever Primeira coisa Basque Pra mim tem sido um destaque aí Desde a primeira batalha dessa edição que eu tô vendo Gente, menino Muito, muito bom Tô falando dessa edição aqui, tá? Muito bom Nossa, muito solto Um psicológico muito forte assim, sabe? Tipo, muito focado Muito tranquilo A calma dele Chega a ser assustador Assim, sabe? Muito, muito bom Todo mundo tava esperando essa batalha, né? Por tudo que rolou lá e tal Mas ao mesmo tempo Tipo, pra mim Eu já achei que a coisa já tinha sido resolvida Entendeu? Porque naquela outra O Dudu no mesmo momento Acabou ali O round Ele já falou Ei, errei na mão aqui Desculpa Foi mal Então eu achei que já tinha acabado Entendeu? Só que aparentemente Ainda não O que, assim Eu estranhei um pouco a postura do Krauk ali Na hora do round dos dois Porque Velho, o Krauk é um menino muito de boa Tá ligado? Tipo, eu tenho, nossa Um carinho enorme E um respeito enorme pelo Krauk Mas ele é um ser humano Então deu pra ver que, tipo Ele tava engasgado com o bagulho Entendeu? E ele quis Soltar tudo naquele round ali Depois que passou aquele round A impressão que me deu Eu fico, tipo assim Aí sim Ele ficou engasgado Da outra Mesmo com a desculpa e tudo Ele ainda Acho que ele se sentiu Calma Eu ainda não consegui digerir isso Entendeu? Essa foi a sensação que me deu Depois desse round Parece que Parece não Você via ele visualmente Nas expressões físicas Sabe? Que ele extravasou Aí parece que aí sim Ele falou Agora tá encerrado isso Entendeu? Que aí no final Eles deram essa ideia e tal E aí, pô É o que eu tava esperando Tá ligado? Tipo, bota uma pedra nisso E segue, sabe? Tipo, Dudu pediu A desculpa lá E ele falou aqui Então que a gente Encerre isso mesmo São duas pessoas Monstras Talentosíssimas E, pô Eu adoro as duas Eu não quero ver ninguém brigando Pelo amor de Deus Hein, menino? Ela é muito foda Muito foda Outra coisa que eu ia falar Quase que eu esqueci A energia da galera Eu acho que A gente ficou tanto tempo Preso em casa, né? Com esse negócio de De Como fala? Lockdown Como Ah, você entende De não poder sair e tal Esqueci a palavra em português E parece que agora A gente também tá Nessa Nessa Eu tava vendo Esses tempos atrás Todos os lugares Que abriram Tipo, tudo Batendo recorde De público Porque a galera Ficou muito tempo Sem essa interação Sem Sem Esse calor humano Mesmo Entendeu? De tipo Sabe? Entende? Então, tipo Parece que a gente Tá com Tudo a flor da pele A energia da galera De todas as batalhas Que eu vi até agora Tá insana Simplesmente Insana Só queria dizer isso Deixar isso registrado Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Aqui do Sanderline Indie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau